Em Rolim de Moura, interior de Rondônia, na última sexta-feira, foi registrado um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro. A colisão aconteceu aqui no cruzamento da avenida Aracaju com a rua Rio Madeira, na região central do município de Rolim de Moura, e acabou deixando mãe e filho feridos. De acordo com as informações, uma mulher trafegava com seu filho em uma motocicleta pela rua Rio Madeira, sentido a norte-sul, e acabou se chocando com a caminhonete que seguia pela avenida Aracaju, sentido leste. A mulher, Elismar Alexia, que inclusive está grávida, e seu filho, de apenas 4 anos, foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhados para cuidados médicos na unidade hospitalar do município. De acordo com os bombeiros, mãe e filho sofreram apenas escoriações pelo corpo. O condutor da caminhonete não se feriu e aguardou a polícia militar no local. Uma equipe da polícia técnica esteve no local também para os trabalhos de praxe.